E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês de volta ao The Sims 4. E hoje nós estamos aqui com o The Sims 4. Junte-se a galera! Muito bem! Vocês viram no vídeo de logo... Então não foi de manhã não que eu postei. Foi o que? Mas 12h30min? Sei lá. É que estou desde de manhã gravando, editando e postando vídeos, essas coisas. Nossa, estou mó cansada galera. Vocês não tem noção da correria que é. Mas enfim, como eu prometi, está aqui um videozinho de gameplay do Junte-se a Galera. E como a nossa série do Valdomiro Anésio terminou... Vou pausar aqui. Eu vou colocar essa série aqui no lugar. Essa série vai se chamar As Camaradas. Como vocês viram aí no título. Exatamente, As Camaradas. Porque quem me acompanha no Twitter deve ter visto vários spoilers que eu postei. As fotos das meninas. Eu criando as três youtubers. Que vão ser, assim, as protagonistas desta história, né? Drica Gamer. Está aqui jogando The Sims. Não podia estar fazendo outra coisa. Aqui está Nanda Play. Com seu corte de cabelo novo. Também está jogando. E aqui está a Chesca. Também jogando. As três estão aqui no seu gaming room. Esse é o gaming room coletivo delas. Onde elas produzem seus vídeos de gameplays para o YouTube. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês a casa. Porque a casa está muito linda. Eu não fiz a casa do zero, gente. Não fiz a casa do zero. Eu peguei uma casa que eu achei legal. E eu dei uma modificada. Uma leve modificada, assim, só para comportar as três, né? Porque seria uma casa mais para, no máximo, duas pessoas. Mas, aí eu fiz umas modificaçõeszinhas que ficaram bem bacanas, tá? Principalmente o quarto. O quarto delas é aqui embaixo. Aqui. E eu coloquei três caminhas aqui. A rosa é minha, né? Não podia ser diferente. Eu adoro rosa. A cama rosa é minha. Essa cama aqui é da Chesca, azulzinha, clara. E a cama vermelhinha é da Nanda. Que nós sabemos que a cor preferida da Nanda é vermelho, tá? Aí, aqui no quartinho, temos um guarda-roupa. Esse armário, né? Que se chama armário, guarda-roupa. Que é novidade também no pacote de expansão, ó. Para a gente fazer embutido, ó. Ficou muito legal. Tá vendo? Temos aqui um porta-sapatos aqui. Tipo, a gente coloca os nossos sapatinhos aqui. Ficou bem bacana. E tem esse espelho. Esse espelho bem futurístico aqui. Muito bonitinho. Gostei pra caramba. Esse é o quarto. Aqui é a entrada, né? A entrada aqui. O hall da entrada. Aí, a gente vem pra cá, ó. Tem a sala de jantar. E aqui tem a sala de estar. Onde tem um sofazinho. Que eu vou trocar. Porque eu não gostei muito desse aqui. Depois eu vou trocar. Tá? Tá muito... Sei lá. Muito duro. De madeira, meu. Muito estranho. Mas, temos aqui a televisão. Tá? Então, sofá eu vou trocar. Não se preocupem. Isso aqui parece banco de praça. É que eu deixei como tava. Eu esqueci de trocar. Acabei esquecendo. A cozinha também maravilhosa aqui, ó. Tem um balcãozinho. Certo? E praticamente eles não vão ficar aqui, né? Uma ou outra vai ficar aqui. Porque tem a mesa também. Tem lugar pra caramba. Essa mistura do marrom com rosa ficou muito bonito. Olha aí. Esse balcão é bem bacana. Bem diferente. Tá? Essa casa tem muito dos itens do Junte-se a Galera, tá? Então, eu procurei usar bastante coisas da expansão. Pra gente poder testar também. Tá? Então, aqui tá a cozinha. Aqui tá a geladeira. E aqui tem um banheiro. Tá? O banheiro suíte, né? Porque dá aqui pro quarto, assim. A porta dele é pro quarto, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, no quarto... É a suíte. Baixa a suíte. Esse banheiro é muito bonitinho também. Tem uma banheira, tem o box. Tá? E lá em cima também tem um outro banheiro que está bem aqui do lado do Gaming Room. Tá? Tem um outro banheiro bem bonito aqui em cima. E aqui, eu achei estranho isso aqui, essa porta no banheiro. Mas, é a porta onde tem o vaso sanitário, bem separado. Achei estranho, mas tudo bem. Deixei assim, tá? Não mexi. Aqui temos um espaço aqui onde tem alguns quadros. E essa... Esse cavalete, né? De pintura. Porque as pinturas sempre tem que estar disponíveis aqui nas nossas famílias. Porque é um meio de ganhar dinheiro também, tá? Porque nós somos youtubers, ganhamos poucos. Temos que fazer outras atividades também pra ganhar dinheiro. Aqui fora temos um deck, né? Um terraço, tá? Aqui, um terracinho com uma churrasqueirinha. Uma mesinha. Dá pra receber os amigos aqui em cima, fazer um churrasquinho. Embaixo aqui também tem um deckzinho, ó. Tem uma mesinha. Aqui. Aqui é o quintalzinho delas. E elas moram aqui... Nesse lugar aqui que é muito legal, ó. Tem até praia aqui, gente. Olha aqui, a gente vai poder ir pra praia, ó. Não é muito legal isso, cara? Nós vamos passar muito tempo aqui no nosso gaming room. Porque nós ficamos o dia inteiro gravando, né? Mas... A ideia principal da série seria criar um clube. Nós vamos criar o nosso clube das youtubers. E eu vou colocar o nome desse clube de As Camaradas. Porque seria interessante o nome da série, né? Então, vamos criar o nosso clube. Agora. Clicando nesse ícone aqui, ó. Entrar em um clube. Aqui ele mostra o gerenciador de clubes. Tem uns clubes que já existem. E que a gente pode pedir para participar, ó. Tá vendo? Tem alguns que a gente pode entrar sem pedir convite. E esse daqui tem que solicitar convite, ó. Tá vendo? Tem uns que tem que solicitar convite. Então, tem vários aqui, hein. Tem Casa da Festa. Casa das Máquinas. Cavaleiros da Sebi. Gnomos de Jardim. Liga dos Aventureiros. Mestres do Giro. Modelos. Nata da Elite. Os Curtidores. Renegados. E Vanguarda. Só que eu não vou entrar em nenhum que já existe. Eu vou criar no meu clube, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui, colocar o nome do nosso clube. Que vai ser As Camaradas. As Camaradas. Descrição. Deixa eu ver. Eu não sei o que eu ponho na descrição. Deixa eu ver. Clube das Amigas Youtubers. Drica Nanda Itieska. Entrada Franca. Se eu deixar a entrada franca, Outros Sims podem entrar sem pedir. Então, pode ocorrer de um town, né? Que é um NPC. Entrar para o nosso clube. E isso eu não quero. Então, eu quero só por convite. Eu acredito que talvez a gente receba alguns telefonemas de gente pedindo para entrar para o nosso clube. Local da reunião. Aqui a gente define local de reunião. Muito bem. Bom, os locais. Deixa eu ver. Eleger local de reunião. Vamos ver aqui. A gente pode se reunir numa cafeteria. Qualquer salão, qualquer piscina, museu, comércio, academia, biblioteca. Acho que é melhor numa cafeteria, né? Local específico. Não. Espera aí. Tinha que ser num lugar que eu até poderia criar. Depois seria tipo uma lan house, né? Devia ter aqui uma lan house. Windenburg, claro. Deixa eu ver. Tinha que ter um lugar que tivesse computadores. E eu acho que só vai ter computadores na... Eu acho que só vai ter computadores na biblioteca, eu acho. Eu acho que eu vou definir nessa mansão Vom Assombro. Porque é um lugar novo. É um lugar que a gente não conhece. Então, nós vamos nos reunir nessa mansão aqui. Que lá deve ter de tudo. Não sei. A gente pode dar uma chegadinha lá pra conhecer. Deve ser legal. Certo? Então, bora aqui definir. Na mansão Vom Assombro. Deve ser interessante. Bom, integrantes. Ah, Tisco tá ali. Ah, tá. Tisco que tá criando o clube. Por isso. Ah, tá. Beleza. Agora que caiu a ficha. A Tchesca tá criando o clube. A Nanda e eu estamos sendo integrantes. Agora sim. Tudo certo. Bom, requisitos. Escolha. Categoria. Idade. Carreira. Estado civil. Estação financeira. Traço. Ah, traço é legal. Deixa eu ver. Nós somos criativos. Devoradoras de livros. Somos geeks. Somos geniais. Deixa eu ver o que mais. Aquinas de dança. Patetas. Relaxados. Românticos. Solitários. Soturnos. Não. Perfeccionistas. Materialista maligno. Maldoso. Insano. Infantil. Glutão. Não. Gastrônomos. Familiares. Extrovertidos. Extrovertidos. Enjoados. Engajados. Desajeitados. Não. Ciumentos. Chegados. Aceados. E ativos. Bastante ativos. Amantes da arte. Amantes da música. Nossa. Muita gente poderia entrar, né? Então, nós atendemos os requisitos aqui, né? Nós três. Ainda tem três espaços e dois bloqueados aqui. Bom, requisitos. Ok. Atividades do clube. Atividades do clube. Cinco restantes. Bom, atividades principais desse, diversão e jogos. Jogos de videogame. Ok. Mais uma atividade, então. Vamos escolher. Jogar cartas, jogar dardos, jogar ferraduras, jogar jogos físicos. Videogame, jogar xadrez, máquina de fliperama. É uma boa. O problema é que naquela casa lá, eu não sei se vai ter tudo isso. Então, provavelmente deve ter xadrez. Provavelmente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Social. Abraçar, assustar. Beijar, ser amigável, ser engraçado. Ser engraçado. Com todos. Ok. E o último aqui, vamos escolher desse, travessura e caos. Exterior, atividades domésticas. Não, exterior. Deixa eu ver o que é exterior. Andar pelo labirinto. Cuidar do jardim. Nadar. Passar o tempo junto ao fogo. Não. Procurar rãs. Usar plataforma de salto. Ser travesso. Ser romântico, amigável. Não. Passatempos. Escrever. Ler. Ler, pronto. Tá ótimo. E o que não pode fazer. Atividades que não pode. Atividades banidas. Banidas no clube. Deixa eu ver. Comida e bebida. Preparar drink. Não. Arte e música. Não. Assustar. Não pode fazer. Não é uma boa assustar. Deixa eu ver. Não pode fazer. Ser maldoso. Não. Não pode ser maldoso. Deixa eu ver aqui. Não pode. Cuidar do jardim. Não. Cuidar disso. Brincar com brinquedo. Brincar no armário. Brincar no equipamento de parquinho. Não pode brincar no equipamento de parquinho. Porque nós não somos crianças mais. Deixa eu ver. O que mais? Faltam duas. Não pode brigar. Nós somos amigas. E por último. Atividades domésticas. Limpar. Na verdade na internet. Tomar banho. Deixa eu conceitar o objeto. Não. Experimentar trajes. Difícil, hein? Mulher gosta de trocar de roupa. Ai meu Deus. Rugir. Possuir objeto. Hackear. Não pode hackear. Não pode hackear. Nós não somos hackers. Beleza. Eu acho que o nosso clube já está montado. Faltou esses requisitos. Mas acho que já coloquei tudo que eu tinha em mente aqui. Não tem mais nada que eu posso colocar. Vamos ver se dá certo. Ah, faltou coisa aqui. Faltou coisa aqui. Bom. Games. As camaradas. Ok. Agora deu. Pronto. Nós fazemos parte de um grupo agora, hein? Tjeska é engajada. Os Sims engajados estão sempre prontos para falar sobre as novidades mais recentes do clube. É isso aí. Agora nós vamos iniciar uma reunião. Para a gente ir até aquela mansão Bom Assombro para ver como é que é. Bora lá? As meninas chegaram na mansão Bom Assombro. Olha só que interessante. A Tjeska tem um ícone diferente aqui. Sobre a cabeça. Ela tem o Plambob com uma coroazinha. É porque ela é a líder do grupo, né? Do clube. E nós que somos os membros do clube. Temos esse íconezinho que eu defini. Que é o controlezinho. De cara já encontramos um casal. Casalzinho de fantasmas. E vamos ver como é que é essa mansão. Pelo jeito essa mansão é mal assombrada mesmo. E esse casal provavelmente... Olha só eles aqui, né? Provavelmente eles moravam nessa casa. E ficaram para sempre, né? Pelo jeito parece que é um... Uma espécie de museu, né? Ó. Porque todos os objetos estão assim... Isolados, né? Ainda tem essa plaquinha. Deve ter informações a respeito de quando é essa mobília. A história. Essas coisas assim que a gente encontra às vezes por aí. Nas cidades aí que tem muita história. Olha só. Então, provavelmente a gente não vai poder mexer nessas coisas de jeito nenhum. Pode tocar. Banheira liberada, ainda bem. Vamos ver o que tem aqui em cima. Ih! A Nanda está com fome. Ih! Não podemos tocar piano. Não podemos fazer nada aqui. Casa. O que mais? O que temos aqui em cima? Tem um lugar vazio. Estranho. Um quarto vazio. Tem livros aqui. Pelo menos livros dá pra gente ler. É algo bom de se fazer. Devia ter um computador aqui pra gente jogar. Mas não tem. Ou... Chess cachorro. Mesa de... Xadrez, hein? Ela está indo em busca da mesa de xadrez aqui. Vai jogar quadrica. Olha aqui, ó. Ó. Já temos duas atividades. Eu encontrei duas atividades do nosso grupo aqui. Tem o xadrez. Ah, não. Ela foi jogar com a Nanda. Ela foi jogar com a Nanda. A Adrika está jogando aqui sozinha. E... O que mais que temos aqui? Acho que mais nada, né? De... Das nossas atividades. Tem leitura, xadrez. Se tivesse computador seria ótimo. Excelente. Fliperama, xadrez. Nossa, podemos ser engraçados. Podemos ler livros. Só faltou só o fliperama. Uma só. Beleza. Mas, assim, eu acho que dá pra gente mudar o local. Quem sabe? Talvez eu mude. Olha quem veio conversar. Liberty Lee. Bom, é isso. Nosso grupo está em reunião. O tempo da reunião, a gente que faz. A gente tem... Ó, quanto mais tempo a gente estiver fazendo as nossas atividades em grupo, mais pontos do clube a gente vai ganhando. E esses pontos a gente pode trocar por vantagens do clube. Olha, eu estou ganhando pontos aqui, ó. Elas estão jogando xadrez, olha. E vai aumentando. Quem está ligando aqui? Mensagem de texto recebida. Olá, Tchesca. Adoraríamos que você entrasse para os renegados. O que acha? Ih, caraca. Estão te convidando, Tchesca. Estão convidando você para o grupo dos renegados. Deve ser do GTA, com certeza. Meu, eu fiz muito perfeita, Tchesca, cara. Muito perfeita. Modéstia à parte. A Nanda também está muito perfeita. Eu gostei muito da carinha dela. Está muito igual. Muito legal mesmo. Estou feliz com o meu grupo, com as minhas amigas. Então, essa vai ser a série As Camaradas no The Sims 4. Nós vamos fazer muitas coisas. Lembrando que essas coisas, essas atividades que a gente não pode fazer aqui, a gente pode fazer se não estiver em reunião, tá? Só não podemos fazer durante as reuniões. Porque senão vai contar como negativo para a gente. E eu acredito que a gente perde ponto, talvez. Ou deixa de ganhar, é claro, né? E quanto mais pontos de clube, mais a gente ganha vantagens para o nosso clube. Vamos dar uma olhada nas vantagens que tem aqui. Status do clube. Somente um permitido. Clube popular. Com 100 pontos, eu poderia comprar essa vantagem aqui. Aperto de mão do clube. É tipo um toque aí, né? Tem um toque já pré-definido para o clube. Tamanho do clube. Legal. Eu acho que libera aqueles slots lá, para a gente poder convidar mais pessoas para o nosso clube. Talvez seja isso. Bônus sociais. Bônus amigável. Bônus engraçado. Interessante. Bônus de habilidade. A gente ganha mais bom. Isso irá aumentar a velocidade com o que seu sim ganha habilidade de comédia. Muito bom. 400. Vibração do clube. Deixa eu ver. Modificador de camaradagem forte. Isso com o tempo a gente vai... Vibração confiante. Tá vendo? Nível 1, nível 2, nível 3. Isso com o tempo a gente vai adquirindo. Conforme a gente vai fazendo as nossas atividades em grupo. Certo? Roupas e decoração também. Represente seu clube com este chapéu. Olha só a roupinha personalizada do clube. Muito bem. Que legal. O que é isso aqui? Porta do clube. Boa. Então depois, mais pra frente, a gente pode criar o nosso próprio clube. O nosso próprio lote. De repente. É. Porque a gente já tem essa porta do clube aqui. A gente tem que comprar. 400 pontos. A gente põe essa porta de clube. Depois decora tudo direitinho. A gente cria o nosso próprio clube. Com todas as coisas que a gente precisa para as nossas atividades nele. É uma boa, né? Muito bem. Bom, eu vou encerrar a reunião por hoje. Tá bom demais. Bora, meninas. Vamos para casa. É isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio, a gente vai visitar outros locais interessantes. Aqui de Windenburg. E conhecer cada um deles, tá? E as meninas vão mostrar pra vocês todos os lugares bacanas. E a gente vai fazer novas amizades também, tá? Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E também não se esqueçam. O link dos canais das meninas estão aqui na descrição do vídeo. Passem nos canais delas. Se inscrevam também, tá? Porque eu recomendo demais o conteúdo delas. Ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.